Nos cartazes empunhados pelos universitários, o real motivo do protesto que aconteceu em frente à sede da Prefeitura de Linhares na manhã desta terça-feira. Inconformados com o fim da gratuidade no transporte para cidades como Colatina e Aracruz, onde cursam o ensino superior, os estudantes usaram apitos e gritaram palavras de ordem para cobrar do prefeito municipal uma solução. Nós somos estudantes universitários e o nosso transporte foi prometido no começo das eleições, e agora no último ano eles estão querendo cortar o nosso transporte, já cortaram, e nós estamos aqui reivindicando para que esse nosso transporte seja nos cedido pelo menos 50%. Muitos alunos estudam lá por não ter o curso que eles estudam aqui em Linhares, outros, a grande maioria são bolsistas e aí não tem condições de pagar a faculdade. De acordo com os líderes do protesto, são mais de 200 pessoas que dependem do transporte para essas duas cidades. Mas o número de estudantes prejudicados é ainda maior, segundo eles, e pode chegar a 800. Isso porque há jovens do interior de Linhares que participam de cursos técnicos aqui na cidade e poderão ficar sem o transporte no próximo ano letivo.